Fala aí, Nação Azul de Boa, eu sou Daniel Angelim e tô aqui hoje pra dar início ao mais novo quadro aqui no canal lá da Azul, que é o Fala Angelim. Vídeo esse em que responderei a pergunta de vocês que foram feitas lá na aba Comunidade, no post, em que eu pedi pra que vocês deixassem perguntas. E a partir de agora, você já pode usar esse vídeo pra deixar sua pergunta para que num próximo vídeo eu possa respondê-la também, beleza? Então, desde já, eu pedi pra você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e também usar os comentários aí pra deixar a sua pergunta pro próximo vídeo ou também apenas deixar a sua opinião, o seu ponto de vista, pra que assim a gente possa trocar aquela ideia sem lero-lero de torcedor pra torcedor, beleza? Então, sem mais delongas, indo pra primeira pergunta do primeiro vídeo do Fala Angelim, é o Pedro Afonso Melo perguntou quais as reais chances que o Cruzeiro tem para voltar a Série A na sua opinião, valeu. Obrigadão pela pergunta, Pedro. Eu acho que as chances do Cruzeiro retornar à Série A do ano que vem são aí de 90%, por mais que a gente tenha tido um início de ano aí catastrófico, minando totalmente as esperanças de todos os cruzeirenses, não passando confiança pra toda a torcida no geral. Eu acho, sim, que o Cruzeiro, pela sua força, pela sua camisa, tradição, por ser um dos maiores clubes do Brasil aí, vai entrar na Série B com a incumbência de voltar à Série A e sendo o grande favorito, inclusive o título da Série B. Acho que o Anderson Moreira vai dar um padrão de jogo pra esse time, vai fazer com que as peças rendam mais dentro de campo, com os reforços que estão chegando aos poucos. Marcelo Moreno se juntou ao time muito recentemente, talvez chegue o Regis aí que consiga agregar alguma coisa também, a possível negociação com o Dodô pra lateral esquerda, talvez chegue um lateral direito também, o próprio Ivan Angulo nas laterais avançadas do ataque do Cruzeiro ali dando profundidade ao time. Então, eu tenho plena convicção que o Cruzeiro vai sim retornar à Série A, não sei se no final do ano eu sou no início, pois esse coronavírus aí tá mudando e talvez vá mudar o calendário do futebol brasileiro. Eu tenho convicção, sim, que o Cruzeiro tem aí 90% de chance de voltar à Série A, por mais que esse início de ano nosso tenha sido bem fraco, bem abaixo da média, mas eu acho que o Cruzeiro, com sua camisa, com sua tradição, vai entrar nos jogos da Série B impondo-se em campo, colocando muito respeito e medo nos adversários também, por isso que eu sou a favor que o Cruzeiro proponha os jogos, jogue no campo de ataque, sempre pressionando o adversário, pois com certeza todos eles vão entrar nos respeitando muito dentro de campo, então o Cruzeiro deve, ou pelo menos deveria utilizar dessa nuance aí, para que faça um jogo ofensivo e assim esteja mais próximo das vitórias. Segunda pergunta aqui do José Messias Oliveira, o Jadson vai vir mesmo para o Cruzeiro? Cara, acho que não e torço para que não venha, o Jadson já foi um excelente jogador na sua época aí, mas hoje ele se encontra com 36 anos, faz 37 agora em 2020, então é um jogador que nos últimos dois anos aí não jogou bola no Corinthians, sempre muito abaixo da média, completamente fora de forma física, então eu não gostaria de ver esse perfil de jogador aqui no Cruzeiro, um cara que não tem história com instituição, se fosse algum com alguma história, com um passado bacana por aqui, a gente ainda poderia até pensar na hipótese, mas o Jadson não tem qualquer ligação com o Cruzeiro, então eu sinceramente não vejo com bons olhos essa contratação, já foi um puta jogador assim no passado, mas hoje para mim é um ex-jogador em atividade aí, atualmente sem clube, então ele deve estar procurando algum lugar aí para encerrar sua carreira, fazer o seu último contrato, e tomara que não seja aqui no Cruzeiro, pois eu não vejo ele em condições de agregar nada ao elenco do Cruzeiro nesse momento. Próxima pergunta do Rafael Dornelas, que pergunta, qual será o impacto econômico do Covid-19 no plantel cruzeirense? Rafael, obrigado pela pergunta, acho que esse Covid vai afetar o Cruzeiro de duas formas financeiramente falando, a primeira é com relação a receita que o Cruzeiro não arrecadará, então devido a não realização dos jogos em casa, o Cruzeiro não tem essa receita vinda do público, que ele consegue levar aos estádios, então só aí já há uma queda considerável, sem contar também a outra vertente que é a dos patrocinadores, então acho que o Cruzeiro não começou a sofrer com esse assunto dos patrocinadores ainda tão bruscamente, devido ao clube ter que dar-se uma férias de 30 dias por ano aos atletas, então essa férias apenas se alterou do final do ano para esse momento agora da quarentena, então acho que se o futebol ficar parado por mais de um mês, sei lá, um mês e meio, dois, três meses, aí sim vai começar a ter um impacto muito grande na receita do Cruzeiro, acho que os patrocinadores vão querer rever o contrato, suspender verbas, então acho que isso sim pode influenciar muito de forma negativa do Cruzeiro, acho que esse assunto não está vindo tão à tona ainda, pelo motivo dos jogadores estarem em férias e o clube, querendo ou não, uma hora ou outra, na época do ano, ter que dar essas férias aos atletas, ele então está apenas antecipando essas férias, então para os patrocinadores diretamente não afeta tanto, mas a partir do momento em que o clube tiver que ficar parado aí dois, três meses, sem divulgar a marca dos patrocinadores em campo, dando ênfase aí para as mídias televisivas ou até da internet mesmo, então acho sim que a partir do momento que o clube ficar parado aí por dois, três meses e as marcas dos patrocinadores não estarem em evidência, aí sim é que eu acho que mora o perigo, em que eu acho que a receita do clube pode assim despencar mais do que nunca, uma vez que os patrocinadores com certeza irão querer rever os contratos aí e talvez suspender pagamentos ao Cruzeiro. Próxima pergunta aqui do OET Extraordinário, Top 3 camisa 10 que você viu jogar no Cruzeiro e também nesse momento de turbulência do clube, se você tivesse o poder de decidir, faria o clube se tornar um clube empresa ou deixaria como está? Obrigadão pela pergunta aí, o OET Extraordinário. Acho que Top 3 de camisa 10 que eu vi jogar pelo Cruzeiro na ordem, primeiro Alex, por tudo que ele fez em 2003, o cara fazia mágica dentro de campo, sinto muita pena de quem não teve a oportunidade de ver, a galera que é mais jovem aí infelizmente perdeu, eu com 30 anos, tinha ali 14 anos na época e vi bem de perto, até hoje me lembro do que o Alex fazia em campo, muitas vezes o Luxemburgo poupava o Alex, o próprio Maurinho ali de alguns jogos e quando o Cruzeiro vinha empatando ou perdendo no primeiro tempo, ele simplesmente colocava o Alex dentro de campo e a história do jogo mudava, o cara fazia mágica, então o Cruzeiro passava a render como um Barcelona. Segundo nesse ranking do Top 3, na minha opinião, o Walter Montijo jogou muita bola no Cruzeiro, era muito bacana ver o Montijo em campo, fazendo aquela comemoração dele do Cavalinho, ele era aquele camisa 10 ali com muita técnica, mas que ainda assim conseguia imprimir muita velocidade no jogo, dava umas arrancadas muito da hora, deixava um, dois para trás, estava de fora da área, fazia muitos gols. Uma pena que o Montijo teve no Cruzeiro ali numa época em que o investimento era muito baixo, o Cruzeiro passava por dificuldades financeiras, então não tinha um time tão competitivo assim, mas eu tenho certeza que se o elenco fosse um pouco maior, o Montijo com certeza teria nos conduzido aí a vários títulos importantes, então ele deu azar aí de estar no Cruzeiro num momento em que financeiramente era bem ruim para o clube, mas ainda assim ele conseguiu se destacar muito no Cruzeiro e com certeza eu tenho convicção que ele nos salvou de algumas situações bem desagradáveis aí. E o terceiro nome aí de camisa 10, eu vou ficar com o Everton Ribeiro, que por mais que muitas vezes ele jogava aberto ali pela direita, eu vejo até hoje como camisa 10 pelo seu estilo de jogo, mais armador, mais articulador, com bom passe, boa finalização ali de fora da área, então sem sombra de dúvidas, o Everton Ribeiro vem em terceiro lugar aí pela campanha que ele conseguiu fazer no Cruzeiro em 2013, 2014, bicampeonato, então é um cara que chegou desacreditado e que deu a volta por cima depois de algumas passagens apagadas por seus clubes anteriores, mas no Cruzeiro ele se encontrou, resgatou seu futebol e desde então vem jogando muita bola aí, vide o que ele vem fazendo no Flamengo aí, por mais que ele não esteja tão nos holofotes aí, por ter Bruno Henrique, Gabigol, o próprio Gerson, que a torcida gosta bastante, o Everton Ribeiro, com seus poucos gols e muitas assistências ali no meio campo, ele com certeza é um cara diferenciado e que eu queria muito vê-lo de volta no Cruzeiro, apesar de eu achar bem difícil essa hipótese. Próxima pergunta aqui do Dati Alce, acho que é assim que se pronuncia, qual título do Cruzeiro mais te marcou? Olha, sem sombra de dúvidas, eu já vi muitos títulos do Cruzeiro, muitos jogos grandes também, mas aquela final da Copa do Brasil de 2000 contra o São Paulo foi simplesmente o maior jogo que eu vi do Cruzeiro e também o maior título, na minha opinião, o Cruzeiro tinha um belo time ali, tinha Ricardinho, Giovanni, Miller, Fábio Júnior, então tinha um time muito bom e pelas circunstâncias do jogo também, começamos ali tomando um golzinho ali, frangaço do goleiro, numa falta do Marcelinho Paraíba, depois a gente conseguiu um empate com o Fábio Júnior, depois viramos o jogo com o Giovanni, numa bola tomada pelo Ricardinho no meio campo ali, que meio sem querer querendo, ele acaba lançando a bola para o Giovanni, que ganha na corrida do zagueiro do São Paulo ali, parecia uma Ferrari correndo ao lado de um Fusca, ele teve que fazer aquela falta ali para evitar que o Giovanni saísse cara a cara com o Rogério Senne e na cobrança de falta ali, o Miller fala para ele bater por baixo da barreira, que ia dar certo, não bater aquela bola por cima, e o Giovanni assim o faz, e a bola acaba desviando na barreira ali e entrando no gol do Rogério Senne, Giovanni sai louco comemorando com a torcida, então, para mim, sem sombra de dúvidas, foi o maior jogo da história do Cruzeiro e, consequentemente, também, por se tratar de uma final, o maior título que o Cruzeiro conseguiu conquistar, o jogo mais emocionante, então, para mim, não tem nem discussão, está certo que a gente já teve outros títulos muito importantes, como Copa Libertadores, outras finais de Copa do Brasil também, mas, para mim, devido às circunstâncias, aquele gol no finalzinho ali, a falta injusta do zagueiro de São Paulo no Giovanni, que ia ter oportunidade clara de gol, a falta cobrada ali por baixo, desviando na barreira, entrando, mineirão lotado, todos esses pontos me fazem ter convicção de que esse foi o maior título conquistado pelo Cruzeiro até hoje. E indo para a última pergunta do vídeo, feita pelo Michael Mendes, qual a grande contratação que o Cruzeiro fez nesses últimos anos que mais decepcionou? Sem sombra de dúvidas, foi a do Dedé, na minha opinião, acho que até hoje é a mais cara da história do Cruzeiro, 14 milhões de reais, Dedé que veio como grande surpresa ali na defesa do Vasco, veio com um bom status para o Cruzeiro, o Vasco passava por um momento financeiro muito difícil, e o Cruzeiro, com a ajuda de vários investidores aí, conseguiu realizar essa contratação do Dedé, então ele veio, teve desde sempre muitos problemas físicos, acho que durante todo esse tempo, passou quase três anos lesionado, sempre a torcida dando muita força para ele, muito apoio, o clube entendendo a situação também, sempre pagando os salários em dia, dando total apoio em sua recuperação, e agora, nesse ano de 2019, que a gente infelizmente caiu para a Série B aí, devido ao descompromisso de vários jogadores com a instituição, e também dos roubos internos, prováveis ações de corrupção que tivemos aí nessa diretoria porca, que foi a pior da história do Cruzeiro, então o Dedé já deu logo a declaração ali, foi um dos primeiros a dizer que não iria jogar a Série B pelo Cruzeiro, que iria procurar um novo clube, mas que de fato não ficaria aqui sob hipótese alguma, então isso com certeza fez com que toda a torcida ficasse muito chateada com ele, e eu que tinha o Dedé como um ídolo já, como um cara íntegro, eu sempre sentia muita firmeza em seus dizeres em entrevistas e tudo mais, o amor recíproco que ele tinha pelo Cruzeiro, mas que na prática foi mostrado o contrário, ele que vinha em recuperação de lesão aí, teve aquele episódio em que no aniversário da mulher, ele estava dançando, dando sarrada, a cambalhota no chão, com o joelho teoricamente arrebentado, teve também a parada lá com o Rogério Senne, que ele tomou a palavra no vestiário, e ali criou um grande clima, em que o Rogério Senne acabou sendo demitido, então com certeza devido ao alto gasto financeiro, a grande decepção desportiva, e também com a personalidade do atleta, eu julgo que pra mim, o Dedé foi a pior contratação da história do Cruzeiro nesses últimos anos aí, e não sei se antes teve alguma que foi tão ruim quanto a do Dedé, devido ao resultado em que todos esses fatores levaram aí no final das contas, então é um cara que tem o físico muito prejudicado, que tentou arrumar um clube agora nessa virada de ano e ninguém o quis, então ele simplesmente cuspiu no prato que ele comeu, no Cruzeiro, na torcida, que tanto deram apoio pra ele nesse período todo aí que ele andou lesionado, então infelizmente o Dedé pra mim é a maior decepção desses últimos 10 anos do Cruzeiro aí. Então esse foi o primeiro Fala Angelim, se você gostaria que a sua pergunta fosse respondida no próximo vídeo, deixe ela aí nos comentários com a hashtag Fala Angelim, se você gostou do vídeo deixa o like, se não é inscrito no canal ainda inscreva-se, para que assim a gente possa continuar interagindo de torcedor pra torcedor, e sem ler o ler o, beleza? Eu fico por aqui, um abraço, tamo junto, é nóis! Fala Angelim,